Eu tiro a venda e jogo na piscina Joga, joga, joga Tô falando sério Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito massa que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser na mesma pegada daquele vídeo em que eu pagava 50 reais pras pessoas que conseguissem me fazer dar risada, né? Aquele dia eu quase fali porque eu tive que dar dinheiro pra todo mundo porque eu morria de rir. A única pessoa que não me fez rir foi ela. Nossa, precisa lembrar disso? Eu preciso. Bom, então tem graça assim. Enfim, gente hoje chamei aqui Vitinho, Letícia e Ana pra fazer um vídeo super legal que vai funcionar da seguinte maneira eu vou tá vendado. Ah, não vou ter que fazer dar risada não, né? Não. Você vai ter que fazer eu ficar curioso ao ponto de querer tirar a venda Ah, legal. E aí se eu tirar a venda, você ganha 50 reais ou você ganha 50 reais ou você ganha 50 reais Ok? É os três juntos? Esse é o objetivo. Não, uma vez de cada entendeu? É 30 segundos pra cada um e aí a gente vai. E aí a gente pode revezar também mas aí no banquinho da curiosidade Fala. Pode usar qualquer tática Qualquer tática. Qualquer? Qualquer. Uhul! Assim é bom. Qualquer tática. Ok? Então, gente arrebenta esse vídeo de like deixa 100 mil joinhas nesse vídeo porque se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes aí eu vou fazer aquele vídeo que vocês estão pedindo há muito tempo que é o de fazer chorar Quem conseguir fazer a minha pessoa chorar eu pago 500 reais E eu pago 500 500 é bom, véi Então, a gente pode fazer esse vídeo tá? Se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes Lembra de se inscrever no canal pra você não perder nada 24 milhões tá aí mano, falta pouco Tá? Cabelo empitado, né Pedro? Exatamente Falta menos 150 mil Então, divulga pra geral Tá bom? Lembra dos horários de vídeo meio-dia Duas que tá tendo série nova Inclusive o Vitinho tá lá No Meninos vs Meninos Tá muito legal Tá? Assiste lá duas horas e seis e o Eu também tô fazendo pras meninas Tá bom? Então, vamos lá Eu vou sentar aqui, hein Vou sentar aqui Vou colocar a minha venda Vocês escolhem a ordem que vocês vão A gente escolhe Então, vamos lá Vamos lá então, galera Já estou vendado aqui Tá mesmo? Qual que eu... Não Você tá vendo uma coisa? Uma banana Quanto dentro tem aqui? Qual que é o... Qual que é a ordem de vocês? Eu, Letícia Azevedo E Vitinho É, deixa eu ver Ok Então, vamos lá Vai Ó, cronômetro, hein Cronômetro Peraí, quanto tempo mesmo? Trinta segundos? Trinta segundos só Tá Cronômetro tá ligado então? Vamos lá Três, dois, um Valendo Vai, Labascone Você quer ver? Hã? Pera O que que ela tá fazendo? Ih, Pedro Olha aqui Você já foi... Vou jogar o celular na piscina Nossa, se você fizer isso Amiga, é pra eu mandar uma... Ô, meu Deus Nossa, Pedro Olha aqui Olha, Pedro Ela vai jogar, Pedro Olha só Olha, eu afundei Você afundou? Caiu, mano Caiu 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 Olha, sério Eu não sei nadar Eu não sei nadar Olha só Vai, vem Vai Braca Caiu Chora Caralho Eu tô tento Acabou, irmão Acabou, gente Acabou Vai, vai, vai Vai, vai Eu já falei Acabou Eu vou tirar agora Vou tirar agora Vou tirar agora Meu celular tá bem? Tá bem, tá bem O que que você fez? Eu me molhei inteira Nossa senhora Por que que você é assim, velho? Meu celular tá vivo? Não, mas por que que você não molhou? Que saco Agora ele fica aqui comigo Não quero nem saber Ok Bom Não paguei Não paguei Os 50 reais Pra ela Tá Quando der os 30 segundos Avisa Tá Avisa Vai lá Eu não consigo Tá, deixa eu gravar Então Vamos lá Peraí Pode ir? Tá Vamos saber Pode ir? Pode Uma conversa aqui com o crush Eita Então você vai ter que ver pra ler E olha aqui Tem fotinho Tem tudo Eita Rapaz Mas eu só devonho levantadinha O mundo está vendo Você está dando levantadinha Eu conheço? Você conhece É, Bê, você conhece Olha só, meu É bem Que isso, Letícia Você tá Vai, olha 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 Já deu Já deu Você nunca vai saber agora Que raiva Tá, ok Não paguei ainda nem pra Ana Moscone e nem pra Letícia Pra mim ele vai 30 segundos é muito rápido É muito rápido Ele ia Ele ia Não Bom, vamos fazer essa rodada 30 segundos E aí se não der A gente vai pra próxima Agora eu vou pegar pesado Bom, vamos lá, Vitinho Agora é sua vez Ok Vamos lá, então Você tem 30 segundos Vai Vamos lá Pedro, vou chamar a Letícia aqui Pra dar um selinho na sua frente em mim Ah, não vai Você vai querer ver Você vai querer ver Vem cá, Letícia Vem cá, Letícia Vem cá, Letícia Ó, ela tá aqui Ó Olha aqui Meu Deus Pedro Eu tô aqui Pedro, ó Eu e ela do lado A boquinha tá quase encostada Não, tem que dar mais uma Tem que dar mais uma Pra você querer ver Agora você vai querer ver Vem, na moral, velho Na moral Vai olhar Vai olhar Tá acabando o tempo Ah, Draga Draga Nossa, faltando muito pouco Mano, faltou Quanto tempo aqui, Ana Moscone? É, um segundo E ela mandou um 3 segundos Não, é 2 3 milésimos 3 milésimos Gente, 3 milésimos É que eu lembrava como que falava milésimos Tá certo, tá certo Bom, enfim Ok, então, ó Eles conseguiram fazer Tá, eu Por que eles? Porque a Letícia também participou Ai, eu também tava aqui Deu a maior força de moral, velho Força de moral não importa Você não está Eu ajudo as pessoas Ninguém me ajuda Ok Bom, 50 reais pra cada Eles conseguiram fazer Eu tirar a venda Eu realmente achei Que eles iam Eles estavam dando selinho Que, mano Na verdade Eu vi um meio selinho ali Aqui, ó Aqui, ó Tazãn Como assim? Tazãn Bom, enfim Eu vou colocar a venda aqui Eu vou colocar a venda aqui De novo E vamos começar De novo Agora com Ana Moscone Vai aumentar o tempo agora ou não? Bom, vou colocar agora Um minutinho Um minuto Pra cada Mano, vocês tem que fazer E eu tirar a venda Ok? Um minuto Podemos, então Um minuto, hein? Um minuto Três, dois, um Valendo! Então, eu vou usar aqui Uma tática Que eles acabaram de usar, né? Porque eu acho que vai dar bom Que todo mundo gosta de saber Ah, selinho agora, né? Todo mundo gosta de Não, não, não Mas uma tática assim Tipo, que a Letícia usou É, então Tem uma conversa aqui minha E do João Eita, caraca Quer ver ou não? A gente conversou ontem Deixa eu ver Ai! Conversamos ontem Nossa, pesa! Porque assim Eu tive uma recaída Você não quer ver não? Sasssss Eu, aquele vídeo Eu falei, não falei? Não falei? Não falei? Eu falei Vocês viram, né? Mandei mensagem Mandei mensagem Quer ver? Olha aqui Olha, você não vai olhar não Tá na conversa mesmo? Tá, olha aqui Tá vendo não? Vai É verdade Ah, ele me quer também Ele me quer também Eu tô muito feliz, véi Sério Eu vou fazer uma declaração agora Ao vivo Ah! Besta 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 Caiu Besta Besta Ah, eu não vou acreditar mais então Eu não vou acreditar mais Porque é mentira Vai mentir? Eu achei que era verdade Eu achei que vocês estavam falando da coisa certa Então tá bom Bom, ok Acredito se quiser Então Cinquitinha na minha mão Mas vocês não conversaram não? Ah, várias vezes a gente conversa Inclusive Inclusive o quê? Que graça Inclusive Isso, gente Quer mais uns 200 aí pra revelar, Tessana? Bom Ok Bom, beleza Então Ai meu Deus Ok Voltamos E agora é a sua vez, Letícia Você vai ter que fazer eu tirar a venda Ok? Você já fez uma vez com o Vitinho Mas agora é a sua vez sozinha Tá bom Vamos lá então, galera Deixa eu pensar Um minuto, hein? Um minuto 3, 2, 1 Bora aí! Tá, pera Vixe, ela morreu de novo Ah, mas agora eu vou cair Agora ela que chamou Ele não me deu um serinho Ah, não mesmo Por isso que eu não vou cair Porque ele não vai dar Mas eu Namora Eu vou dar um serinho nele Não vai? Vou sim Não vai? Vou sim Tá duvidando? Duvido Letícia, não Letícia Tem consequência Letícia tem consequência Letícia Não vai ver, Pedro? Eu tenho certeza que você quer ver Eu sei que você quer ver Eu sou muito curiosa, gente Letícia de Deus Tá bom? Tá ótimo Não vai ver? Aê, Fernão! Não vai ver? Aê, namorada do Vitinho Não vai ver? Não vai ver, Pedro? Eu tô Com certeza? Eu acho que não Então vamos dar um beijão agora Ai, meu Deus Que isso, gente Que que tá acontecendo? Ah, sei lá Esse barulho foi Esse barulho foi Mais fake da história Tá? Esse barulho foi mais fake Caramba, uma notícia Da história Tá? Deu um minuto aí? Ainda não Você não vai querer ver? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eles não vão Ah, deu agora Acabou? Acabou Ok Você perdeu Você perdeu Você vai ver o vídeo, então Vou ver o vídeo depois Ok? Bom, maravilha Agora, Vitinho Sua vez Você vai ter um minuto Não, você ganhou Aquela hora Porque eu tinha isso Ah, não Todo mundo ganhou Na verdade Uma vez, né? Bom, vamos ver agora Vitinho Sua vez Pode ir Pode ir? Pode ir Pedrão Mas calma aí Onde você tá indo, fera? Pedrão Vou começar agora Quer tomar um banho agora? Do jeito que você tá? Joga água em você Eu jogo assim Vou jogar Ó, eu tô falando sério Vou começar o tempo agora Nem começou Pedrão Um, dois, três e valente Quer tomar um banho? Não, eu juro pra você que se você fizer isso Tá com água Eu juro que eu te jogo na piscina Vou jogar Eu jogo na piscina Vou jogar Eu tiro a venda e jogo na piscina Joga, joga, joga Eu tô falando sério Joga E eu jogo você na piscina Joga Ai, foi mal Foi, escapou Mas eu ganhei isso Eu compro outro copo Que o dinheiro que você vai me dar agora Ele comprou outro copo Que o dinheiro que ele vai dar Mano, eu vou ganhar 50 anos Eu compro o jogo de copo Nossa, vários jogos Velho, eu gostei dessa tática Eu gostei também, velho Você foi bom, velho Eu não pensei numa coisa Você fez de propósito? Não, não Ou você fez sem querer? Eu fiz de propósito Foi sem querer Você fez de propósito de quebrar o copo? Vai pisar no caco Nossa, velho Tô achando que foi sem querer Eu não ia ficar bravo agora Se você fez de propósito É brincadeira um negócio desse, né? Menos um copo para a casa de gravação Eu vou ganhar 50 agora, não importa Vai ganhar mesmo Vou desconto Aí eu compro Não vai ganhar nada Não, eu vou comprar um copo Vou desconto Copa um Nossa, podia ter Nossa, que cara, velho A hora que você fez que ia jogar Eu falei assim Escapou da mão dele Porque ele molhou a mão Galera, eu sei que ele fica muito bravo Se quebra qualquer coisa aqui da casa Então, é óbvio, né? Peguei pesado Caraca, podia ter feito O que eu tô pensando Várias coisas, né? Bom, ok Então, o negócio é o seguinte Ana Mosconi ganhou 50 Vitinho ganhou 100 Letícia ganhou 50 E é isso Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Deixa muito joinha 100 mil likes É a meta Lembra de se inscrever no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia, duas, seis e oito Segue a gente aqui no Instagram Segue lá Fica ligado em tudo E é nóis É nóis Valeu, falou e tchau Meu, você quebrou o copo É, filho da mãe Não saiam do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então, clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir São vídeos bem legais Vídeos tops Então, clica Vai lá